Graças a Deus! Queridos irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus, mais uma vez da sua irmã e amiga Isabel Ferreira. Os relógios marcam 3 horas da manhã, já deste dia 1º de abril, estamos dando início a este mês. E nós cremos que assim como o mês de março foi um mês de bênção, o mês que o Senhor nos guardou, nos protegeu, este mês também será o mês do cuidado de Deus e da misericórdia de Deus. Se você pode, ore comigo. Vamos juntos agora entregar este mês nas mãos do Senhor para que seja uma bênção. Meu Deus e meu Pai, Altíssimo e Soberano Deus, Deus de amor, Deus de poder, Deus de bondade, ó Deus em sua presença eu quero me colocar nesta hora Senhor, eu quero me colocar diante de Ti para Te louvar, eu quero me colocar diante de Ti para Te glorificar, para Te bem dizer, porque o Senhor é o único e verdadeiro Deus. Meu Deus, perdoai os nossos pecados, perdoai as nossas palavras, perdoai as nossas fraquezas, perdoai as nossas iniquidades, ó Deus. Perdoai, Senhor, as nossas transgressões, ó Pai, o que nós temos falado, o que nós temos pensado, se pecamos contra Ti, se fizemos algo que o Senhor está triste conosco, que o Teu Espírito esteja triste. Meu Deus, nos perdoe nesta hora, nos perdoe neste momento e olha para nós, meu Pai, com Teu olhar de graça, olha para nós, meu Pai, com Teu olhar de compaixão, eu Te agradeço pela vida, Te agradeço pela saúde, eu quero Te agradecer, meu Pai, pelos livramentos, eu quero Te agradecer, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito, pois o Senhor é tão maravilhoso, meu Deus, o Senhor é tão bom, o Senhor é tão poderoso, eu não tenho palavras para expressar o meu amor pelo Senhor, eu não tenho palavras para expressar o quanto eu sou feliz, ó Pai, de ter um Deus tão maravilhoso, um Deus tão perto, um Deus tão amigo, um Deus tão tremendo, meu Deus, neste momento nós oramos pelas famílias, nós oramos pelos lares e principalmente, meu Pai, pelo casamento dos líderes, daqueles que estão diante, Senhor do trabalho, daqueles que estão diante de uma grande obra, meu Deus, esconda a nossa família debaixo da sua graça, esconda a nossa família debaixo da sua misericórdia, meu Deus, que o Senhor possa livrar a nossa família, repreender, meu Deus, toda a inveja, repreender, meu Deus, toda a maldição, repreender toda a nuvem negra, repreender todo o laço do diabo, Senhor, esconda a nossa família, eu sei que o diabo está tentando destruir a vida deste homem, para tentar afetar, Senhor, a sua vida espiritual, quantas pessoas, ó Pai, que estão angustiados, que estão tristes, que estão abatidos, porque o inimigo tentou destruir os seus filhos, tentou destruir seu casamento, tentou destruir seu matrimônio, pessoas que neste momento estão tristes, ó Pai, porque um dia, aqueles que o apoiaram, não estão perto, aqueles que o abraçavam, se distanciaram, aqueles que davam as mãos, meu Pai, de uma forma, Senhor, tão brusca, rompeu com amizade, com amor, com carinho, com apoio, filhos que foram deixados pelos pais, pais que foram abandonados pelos seus filhos, esposas que foram deixadas pelos seus maridos com seus filhos, e esposo, que a esposa foi embora de casa, deixando as filhas, ah, Senhor, é tão triste, é tão lamentável, é por isso que nós estamos aqui agora, para te pedir, Senhor, ainda que nós estamos em família, ainda que temos, meu Pai, a responsabilidade como esposa, essa irmã tem responsabilidade como mãe, esse irmão tem responsabilidade como pai, está escrito que se o Senhor não edificar a casa, em vão são aqueles que edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, meu Deus, dai-nos neste momento, oh Pai, o livramento que vem do Senhor, dai-nos neste momento, meu Deus, o livramento que vem do céu, o livramento que vem do trono, o livramento que vem de Deus, dai livramento, Senhor, presta a família, se o Senhor não edificar a casa, em vão são aqueles que edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, meu Deus, cobre com teu sangue esta pessoa, cobre com teu sangue este marido, meu Pai, cobre com teu sangue este filho, cobre com teu sangue esta nora, cobre com teu sangue estes netos, meu Deus, tem misericórdia, meu Pai, tem de compaixão neste momento, que toda a fúria do diabo, toda a nuvem negra, toda a nuvem de demônio, saiam agora desta casa, saiam agora deste lar, saiam agora da vida deste homem, desta mulher, oh meu Deus, restaura, dai vigilância, Senhor, esta família, dai vigilância, para não trazer problema para os seus pais, dá vigilância aos pais, para não trazer angústia ao coração dos seus filhos, dai vigilância, meu Pai, a esta mãe, para não escandalizar a sua filha, meu Deus, toma a nossa casa, toma os nossos amigos, nossos irmãos, essa pessoa que está atravessando, meu Deus, o período, Senhor do divórcio, o período da separação, o período da briga, tem misericórdia, essa irmã, meu Pai, que está sofrendo com o filho nas drogas, que está sofrendo com este menino no álcool, que está sofrendo com este menino no crime, meu Deus, meu Pai, meu Senhor, estenda as Tuas mãos agora, Senhor, e que o Senhor venha pelejar por esta família, tira este jovem do tráfico, tira este jovem dos vícios, Senhor da criminalidade, este rapaz que muitas vezes foi pego pela polícia, esse rapaz, essa moça, que muitas vezes, meu Pai, foi perseguido pelo adversário, foi perseguido, meu Deus, e caiu no laço, e essa mulher, meu Pai, já internou esse filho, mas não há internação que livre ele das drogas, mas eu conheço a Tua Palavra, meu Pai, e é por isso que eu estou pedindo a Sua ajuda, a Tua Palavra diz, e se pois o filho do homem vos libertar, é que verdadeiramente serei livre, Senhor, que esta pessoa, possa receber a libertação para o filho, que faz pequenos furtos dentro de casa, esse filho, que a mãe tem que esconder até comida, porque troca por droga, a mãe tem que esconder até coisas materiais, porque daqui a pouco desapareceu, por causa dos vícios, oh meu Deus, tem misericórdia, é terrível quando a pessoa chega nesse estágio, é terrível, essa mulher que sai à noite em busca do filho, esperando o filho voltar para casa, e quando o filho não vem, ela tem que ir lá na boca de fumo, trazer o filho, sofrendo risco de ser presa, meu Pai, sofrendo risco, Senhor, até mesmo de ser baleada, de ser morta naquele ambiente, ajuda essa mãe, Senhor, que não dorme em paz, ainda mais quando chega o fim de semana, esse filho sai para drogar, para beber, para prostituir, esse filho sai para fazer crimes, e cometer atrocidades, meu Deus, existe um joelho que está dobrado, existe uma lágrima que está descendo, existe uma mão que está estendida, e nós te pedimos nesta hora, Senhor, liberta esse filho das drogas, liberta este gerro que usa drogas, que fuma, esse gerro que trai a filha dessa irmã, esta nora que trai o filho, Senhor, tem misericórdia, repreenda o espírito de vício, o espírito de separação, o espírito de divórcio, cobre a família com o teu sangue, seja o alicerce da nossa casa, seja o alicerce do nosso lar, Deus, eu apresento nas tuas mãos esta criança, essa criança que está rebelde, essa criança que está dando trabalho para o pai, para a mãe, e essa irmã já não sabe o que fazer, meu pai, pois tão novo, mas tão rebelde, tão novo, tão desobediente, uma criança tão difícil de lidar, uma criança tão difícil, meu pai, de conversar, meu Deus e meu pai, vai arrancando agora este demônio, que já está no corpo deste adolescente, que está no corpo desta moça, deste rapaz, esse espírito que anda livremente nesta família, saia Satanás, saia Satanás, saia demônio, saia espírito das trevas, saia espírito maligno, o sangue de Jesus que te repreenda agora, o sangue de Jesus que te derrota, meu Deus, guarda essa família que ora, e nós te pedimos, oh pai, alcança agora a proteção para esta mulher, visita agora a proteção, e dar a proteção para este homem, repreendendo espíritos de enfermidade, quantos, meu Deus, estão neste dia dentro de um leito, de um hospital, estão agora num quarto de um hospital, tem misericórdia Senhor, visita os enfermos, visita meu pai os que estão enfermos, os que estão doentes, visita Senhor aqueles que estão mal, oh pai, o Senhor pode arrancar este demônio, o Senhor pode repreender esta obra maligna, saia Satanás, saia espírito das trevas, saia demônio da perturbação, saia demônio maligno, que tem lutado contra a saúde desta pessoa, que tem lutado contra a saúde deste homem, visita os hospitais Senhor, tira esta pessoa da UTI, tira esta pessoa do CTI, esta pessoa que está no balão de oxigênio, esta pessoa que precisa agora, de ser entubada, Senhor, que o Senhor venha assoprar a vida, que o Senhor venha assoprar o fôlego, que o Senhor venha assoprar na vida desta pessoa, a vida e a vida em abundância, visita os médicos, os hospitais, os enfermeiros, visita meu Deus, a cada hospital de pronto atendimento, pronto socorro, livra este homem que está viajando de carro, livra este que está voltando ou que está indo, livra nas rodovias, repreendo o demônio do acidente, o espírito da morte, lança por terra todo o laço, meu Pai, e foi preparado, para este carro dar uma falha mecânica, para este carro capotar, para este carro perder a direção, saia Satanás, saia Satanás, saia Satanás, saia em nome de Jesus Cristo, queima ele, Jesus queima, queima Jesus queima, toma essa família, que o diabo quer tentar, meu Pai destruir, ó Deus, eu cubro agora a minha casa, com o sangue de Jesus, eu cubro agora a minha família, com o sangue de Jesus, eu cubro agora o meu lar, com o sangue de Jesus, eu cubro este ouvinte, com o sangue de Jesus, eu cubro esta casa, com o sangue de Jesus, tem misericórdia, ó Deus, tem misericórdia, ó Pai, porque do Senhor, e para o Senhor, são todas as coisas, glorifica teu nome, na vida deste homem, glorifica teu nome, na vida desta mulher, traga refrigério, traga consolo, traga libertação, abençoa este domingo, meu Pai, nós consagramos ao Senhor, meu Deus, esta semana que vai entrar, nós consagramos ao Senhor, esse mês que nós já entramos, que seja o mês de fartura, que seja o mês de abundância, que seja o mês de multiplicação, abençoa o trabalho que esta mulher exerce, abençoa as compras, as vendas, as aquisições, que esta pessoa vai adquirir, Senhor, em tuas mãos, nós entregamos a nossa casa, em tuas mãos, nós entregamos a nossa família, cuida, cuida, Senhor, do nosso lar para nós, nos dá despertamento, nos dá vigilância, abra os nossos olhos, meu Pai, não deixe o diabo nos enganar, não, não deixe o diabo nos enganar, não, Senhor, mas cobra a nossa vida com teu sangue, porque muitos confiam em carros, e outros em cavaleiros, mas eu farei menção do nome do Senhor, tem misericórdia, meu Pai, tem de compaixão, ajuda esta pessoa, ajuda este lar, ajuda esta família, ajuda, meu Deus, esta casa, repreendendo demônios, repreendendo enfermidade, repreendendo maldições, sai, demônio da bruxaria, sai, demônio da feitiçaria, sai, demônio da doença, sai, demônio da morte, sai, espírito da perturbação, meu Deus, guarda a nossa família, guarda o nosso lar, guarda a vida dos irmãos, e aonde quer que eles estejam, abençoa o seu trabalho, abençoa a sua vida, abençoa a sua casa, abençoa o meu Pai, a sua família, repreendendo os laços, repreendendo a estilada, repreendendo a fúria do inimigo, para a glória do Pai, para a glória do Filho, e para a glória do Espírito Santo, amém, e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus, que Deus abençoe todos os irmãos, quero desejar a vocês, uma ótima segunda-feira, e aguardo os irmãos, agora às sete horas da manhã, para juntos, nós buscarmos o Senhor. Amém.